ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Amazonas é o sexto estado do país com o maior número de pessoas na extrema pobreza. Cerca de 14% estão vivendo com apenas R$ 291,90 por mês. Período de defeso de sete espécies de peixe se inicia a partir do dia 15 de novembro. Despertar o baque se espécie agora desse lado. Vice-prefeito de Jutaí morre em acidentes de trânsito em Manaus. Prefeito entrega a Galeria dos Remédios com dois novos espaços com capacidade para 300 camelôs. Nomeados da Seduc encaram maratona para entregar documentos e fazer exames médicos. Queremos receio! Queremos receio! Queremos receio! E ainda, projetos de lei proíbe bares e restaurantes e similares de fornecerem canudos plásticos aos clientes. Eu sou o Alex Costa e a edição desta quinta-feira do Jornal em Tempo já está no ar. Muito boa noite pra você! O Amazonas é o sexto estado brasileiro com o maior número de pessoas na extrema pobreza. Grande parte dos amazonenses vive com apenas R$ 231,00 por mês. O caminho para chegar em casa é esse. A rotina de quem mora em áreas periféricas é complicada. As ruas são de barro, as fiações perigosas e os barracos são as moradias possíveis. A gente morava alugado, né? Então pra sair do aluguel a gente teve que vir pra cá. Sem água ninguém vive, né? De rua, porque é muito ruim aqui a gente andar na lama, né? Levar as crianças pra aula, tá andando em barro, né? O Amazonas é o sexto estado com o maior número de pessoas em situação de extrema pobreza. Cerca de 14% estão vivendo com apenas R$ 291,90 por mês. Com a situação financeira precária, muitos acabam morando em lugares como este, sem condições dignas de habitação. Aqui a gente tá a mecer, a gente tá jogado, jogado, sabe? Essa vida que a gente vivemos aqui não é vida pra qualquer cristão, não é vida pra ser humano. Porque a gente tá aqui porque a gente precisa. A falta de recursos atinge principalmente na educação. No ano passado, somente 12,9% das crianças menores de 3 anos de idade começaram a frequentar a escola. Para os maiores de 25 anos, a taxa de frequência escolar reduziu de 6,7% para 6,1%. O Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza trabalha com um programa de crédito solidário, voltado para as pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social e econômica, permitindo acesso a recursos. Esse incentivo é uma opção de investimento que varia entre R$ 200 e R$ 2 mil. O objetivo é que esse público possa ter trabalho e uma renda mensal, conquistando assim mais dignidade e autoestima. A Polícia Civil do Amazonas prendeu um homem foragido do estado de Sergipe. O infrator era investigado por envolvimento no tráfico de drogas e na comercialização ilícita de armas de fogo. Roberto Fraga de Santana, de 45 anos, era procurado desde 2014. Ele é suspeito de envolvimento no tráfico de drogas e comercialização ilegal de armas em Sergipe. De acordo com a polícia, Roberto teria assumido o comando do tráfico de drogas na região de Lagarto, em Sergipe. Depois que três irmãos morreram, dois deles em confronto com a polícia e o terceiro na prisão, onde planejava matar os policiais. Roberto também teria assumido esse planejamento. Estava traficando drogas e armas e planejando um atentado contra o delegado e a sua equipe, que participaram da intervenção policial quando foram cumpridos dois mandatos de prisão dos dois irmãos. Em Manaus, Roberto estava trabalhando como motorista de caminhão no Distrito Industrial. Ele alega não saber por que foi preso, pois não possui envolvimento com o tráfico de drogas. Agora eu quero saber, porque eu estou preso, né? Deixa a justiça ver aí. Ele foi encaminhado para a audiência de custódia e em seguida para a penitenciária, onde vai ficar aguardando a transferência para a unidade prisional em Sergipe. Esta semana nós mostramos o caso de uma escola estadual que foi alvo de ameaças por parte de um aluno da instituição. Pois bem, essa história se repetiu hoje de novo em Manaus. Dessa vez foi na escola estadual Ana Neire Marques da Silva, no Conjunto Galileia, em Cidade Nova, na Zona Norte. A polícia militar foi acionada e imediatamente identificou os responsáveis por essas mensagens. A Secretaria de Educação do Estado informou que não houve ameaça presencial na escola e pediu calma aos pais e a toda a comunidade escolar. O ex-prefeito de Belém vem a Manaus para discutir políticas urbanas em um evento universitário. Essa e outras notícias você vê agora no nosso Giro Político. O ex-prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, participará nesta sexta-feira do seminário A Manaus Que Queremos, promovido pelo deputado federal José Ricardo, do PT. O evento acontece na Universidade Federal do Amazonas. Rodrigues, que é deputado federal pelo PSOL, vai discutir políticas urbanas com os doutores em geografia Geraldo Vale e Marcos Castro, além do arquiteto Gonzalo Melgar. E o Ministério Público Federal abriu um inquérito para investigar um contrato de 6,7 milhões de reais firmado em 2015 entre a Secretaria de Educação e a empresa Aliança Serviços de Edificações e Transportes Limitada. O contrato previu o transporte de carteiras escolares para unidades educacionais em todos os municípios do Estado. Uma boa notícia para os contribuintes que estão em dívida com a Prefeitura. Foi lançado hoje o Programa de Recuperação Fiscal Municipal, o REFIS. Com a medida, quem deixou de pagar algum imposto à Prefeitura poderá quitar com descontos de até 100% sobre juros e multas. A gente espera arrecadar de 30 a 40 milhões de reais. O que é isso? É o dinheiro que vai ingressar em novembro e dezembro. Mas a gente espera negociar perto de 140 milhões de reais em dívidas. Isso vai ajudar tanto a Prefeitura de Manaus com novos ingressos de recursos, como também a redução da dívida ativa. Interessante, né? Dá para participar se você quer regularizar a sua conta. E veja a seguir. A gente mostra o início do período do defeso de algumas espécies de peixes e aquele corre-corre dos consumidores para garantir o pescado na mesa. O Jornal e Tempo volta em instantes. Agora são 18 horas e 25 minutos. Transcrição e Legendas por QTSS Obrigado.